Fala galera, tá precisando de um teste bom, de qualidade, com preços acessíveis? Acesse a TS3ROST, o primeiro link na descrição. E aí galera, tudo bem com vocês? E aí galera, tudo bem com vocês? Começando hoje mais um vídeo. E no vídeozinho de hoje eu tô trazendo pra vocês uma gameplayzinha aqui de Bloodstrike. Nessa vez no modo zumbi. Essa semana eu conversei com um amigo meu que joga muito Bloodstrike. Quer dizer, jogava muito, mas aí ele parou. E ele me contou que o pessoal do Blood gosta muito de gameplayz no modo zumbi. Então eu resolvi trazer pra vocês. Eu nunca tinha jogado modo zumbi aqui nesse negócio. Nesse negócio é bom, né? Muito bom. Nesse jogo e hoje eu soube aí pelo... Hoje eu tô falando tudo errado, né? Me perdoa. Aí quando eu fiquei... Ó, vamos matar esse cara que tá parado. Aí quando eu fiquei sabendo do modo zumbi, eu resolvi gravar pra vocês. Então, tamo aí, né? Aí os caras tão vindo em mim. O que a gente faz? E tem tipo um milhão de pessoas vindo em mim. Pera, respira fundo. Tem muita gente, né? Tem muito zumbizão. Ah, mano, tô de brincadeira comigo. Tô de brincadeira comigo. Ah, só tinha eu viva de um ano. Aham. Eu era única, né? Eu era única. Mas calma, a gente vai descobrir o mapa, vai conhecer o mapa, achar lugares bons. E eu resolvi vir de Shotgun também, porque eu acho que na minha cabeça eu pensei que Shotgun deve ser... Matei o zumbizão? Matei o zumbizão. Na minha cabeça... Ai, eu quero ir com vocês, moças. Na minha cabeça, Shotgun é muito boa pra... Eu não consigo entrar. Ai, entra pelo outro lado, né? Parabéns, a gente vai ser muito boa hoje. Por que eu não consigo entrar? Ah! Inteligente, a gente precisa baixar. Muito bem, querida. Você tá sabendo bem o jogo. Eu vou ficar aqui dentro. Ah, só tem um zumbi vivo. Really? Really, diga. Já tem um zumbizinho? Vamos achar... Olha isso aqui, o que é isso? Ah, entendi. Mentira, eu nem entendi, não. Ah, é pra você virar o herói, né? Ou não tem nada a ver? Tá, vocês que jogam Bloodstrike e sabem o modo zumbi, vocês têm que me ensinar. Então, falem nos comentários dicas e o que eu tenho que fazer, como jogar. Porque vai ser mais fácil pra mim. Porque eu nunca joguei, então eu tô muito confusa. Eu tô tentando me basear pelo modo mutante, né? O modo herói e essas coisas. Boa, Elisa. Do Crossfire. Então, ignora tudo, nada. E bora nós, que é sucesso. Meu, esse lugarzinho que eles estão é um lugar muito bom. É sério. Eu quero muito conseguir entrar lá. Imagina. Se eu entrar lá, a gente consegue fazer uma limpa muito grande. Hoje, vai entrar. Vai, vai, vai. Vai, Marotadinho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai que dá. Vai que dá. Boa. Sabia que dava. Sabia que dava. E eu resolvi vir com essa juiz final. Achei que era juiz final o nome da arma. Juiz final. Porque ela parece ser muito boa. Oh, esse lugar parece legal também, hein? Eu acho que eu vou virar zumbi. Eu tô sentindo. Não, não virei. Tudo bom? Ah, esse cara é muito grande. Eu quero ir lá. Não vou ficar aqui. Eu vou ficar Marotadinha. Queria saber se esse zumbizão, esse que vira o zumbizão rei, o zumbizão rei é boa, né? Se ele consegue me enxergar. Porque, me baseando pela gameplay que eu fiz, por exemplo, a última, né? De zumbi no... Zumbi não, de mutante no crossfire. O zumbi, o tipo, principal, ele consegue enxergar a gente pelo mapa, como se fosse uma espécie de wallhack. Esse também consegue ou é, tipo, normal, assim? Porque eu queria muito saber isso. Porque eu consigo, né, enxergar ele. Eu queria saber se ele me enxerga. Acho que eu vou descobrir... Ele tá lá no foco. Eu vou ficar aqui bem de boa. E eu vou virar o heróizão. Se eu continuar aqui bem quietinha, como quem não quer nada, eu ainda viro o heróizão. Vou ficar aqui bem quietinha, escondida. Tomara que ele não me veja aqui. Eu vou ficar bem quietinha, linda. Ó, eu vou virar o heróizão, hein? Tô sentindo que eu vou virar o herói. Acho que eu tô escutando alguém vir aqui. Ai, tô mesmo. Não, 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 não. Não deixa eu virar... Brincadeira. Ah, não tem como eu virar o herói. Ai, tô muito confusa. O que que eu peguei? Ah tá, peguei uma outra arma. Que lindo. Amei. Vou entrar aqui com esses amigos. Com licença. Alguém vai virar? Não, ninguém entrou. Entra logo. Entra logo. Pronto. Olha, a gente nunca vai sair daqui, porque é impossível alguém entrar aqui. Nós estamos em muitos. Vem cá, amigo. Volta aqui. Vamos conversar. Tete a tete. Olha, eu tô em segunda. Tô em primeiro, hein? Esse mutano roubou meu lugar. Eu vou roubar dele de volta. Peraí que é o de... Olha isso. Ele consegue... Ele consegue... Ai, credo. Esse zumbizão é muito louco, velho. Olha que garota bonita. Olá, querida. Tudo bom? Opa. Ai, falta de balas. Que legal. Olha, eu gostei. Ou não, né? Ou não gostei muito, não, na real. Tudo bem. 12 de 13. Vai acabar... Eu vou pegar aqui. Nossa! Deixa eu entrar. Não, eu não quero ficar aqui. Eu quero ficar em um lugar muito massa. Eu vou subir lá. Não consigo. Cadê? Eu acho que vai ser bem legal atirar nos zumbicos daqui. Eu só preciso achar uns zumbicos. Aí vai ser mais... Ai, ó. Ai, não sei se vai ser tão legal assim, não, hein? Talvez seja. Talvez seja. Cadê ele? Estou com medo. Estou nervoso. Oi, vocês vieram até mim? Ou não, né? Ai, eu quero ir lá. Mano, eu sou muito ruim de parkour. Ninguém é um parkour. Nem pode ser considerado um parkour. Olha o meu amigo. Ele voltou. Podia ter... Não tem nenhum zumbi aqui. Nossa, que fácil. Último round. Último round. Vamos ver. A gente voltou para o segundo lugar, hein? Tá bom. Se a gente terminar em segundo lugar, tá bom. Eu não queria terminar como zumbi. Eu queria ser humano, mas tudo bem. Se eu for zumbi. Eba, eu sou humana. Eu quero ir lá. 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 Ai, eu não fui entrar. Não fui entrar. Me ajuda. Oi, cheguei. Peguei, peguei. Imagina eu pegar o primeiro lugar. Eu vou roubar o primeiro lugar desse cara. No último round. Acredita em mim. Quero muito roubar o primeiro lugar desse cara. Não vai ter como. Ele tá muitos pontos na minha frente. Muitos pontinhos na minha frente. Mas vamos tentar, né? Nunca é tarde pra tentar. Mas eu tô feliz com o meu segundo lugar. Só tem dois zumbis, inclusive. Galera, já vai... Três agora. Já vai deixando o likezão aí. Se você quer ver mais videozinhos aqui no modo zumbi. Eu preciso saber se vocês gostam ou não. Vocês me avisam. E dá o like. Que daí eu vejo que vocês gostaram e trago mais. Tudo bem? Ah, eu tô em terceiro agora. Sacané, o som. Eu vou atrás que o zumbi. Aí, voltei pra segunda. Eu tô muito no fogo pra não ficar em terceira. Vocês não tão entendendo. Opa. Fiz coisas erradas. Oxi. Eu não sabia que tava fazendo isso. Errei todos os tiros do mundo. Errei todinho os tiros. Cadê eles? Eu vou carregar essa arma aqui. Não é que vai... Olha, tá aqui. Zumbizão. Zumbizão. Ai, não, 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 não. Não, não. Peguei. Nossa, ainda bem que eu matei, hein? Ainda bem que eu matei, hein? Vem aqui comigo, por favor, gente. Eu tô sem balas. Eu tô triste. Eu não tô só triste como também sem balas. Isso é muito horrível. Mas, menino, você pegou o meu ex. Eu não aceito isso. Zumbizão. Vem cá comigo. Vem, meu amigo. Tudo bom? Alguns zumbis vêm aqui? Aqui. Boa. Pera. Ah, eu errei tudo. Errei tudo. Ah! Ah! Não, 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 não. Tô com dificuldades. Ah, não. O cara me pegou de rodinha ali. 499. O cara tá com... Ah, é que ele é o... Ah, não sei. Tô de boa, tô de boa. Vou só matar aquele moleque lá, que é o Zúdicos que sobraram. Opa, olha o que eu achei aqui. Olha o que eu achei. Que bonito, hein? Que cena mais linda. Vamos pegar ele. Pegou já, tudo bom? Vai acabar. Acabou. Agora é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. E... Muito obrigada pela semana, que foi cheia de vídeo todos os dias. Caso você não tenha perdido algum, confere aí no canal todos os dias se vê vídeo. Inclusive, ontem eu tive um vídeo que eu fiquei muito feliz pelo feedback. Então, muito obrigada pra quem curtiu aquele vídeo. Foi um pouco diferente, mas risquei ainda umas ediçõezinhas. E eu fiquei muito feliz que a galera gostou. Então, um beijão, muito obrigada e fui! Um beijão, muito obrigada e fui!